Bom dia pra todo mundo. Bom dia. Vocês estão prontos? Parece muito prontos. É porque o dia estamos chegando. Dia 24 é o dia do aniversário do meu amigo. Então, se vocês querem ver, sobe um saco. 3, 2, 1 e vamo lá. Aniversário do Gabriel. Esse é o vídeo mais esperado do universo, cara. Então, espero que esse dia 24 de agosto de 2019... Dia 24 de agosto de 2019 é o aniversário do meu amigo. E um abraço e... Falou! ... ... ... ... ... Obrigado.